Muito boa tarde rapaziada, começando aí mais um vídeo na sexta-feira, beleza? Tô levando esse Fiat Punto aqui à inspeção, carrinho aí que um camarada aí no comentário, né? Houve um comentário aí no vídeo passado, foi no vídeo que eu lancei esse Punto lá na bomba, que eu tinha acabado de limpar ele. Ah, tá muito caro, não sei o quê, por mil euros eu compro, não, por 700 euros eu compro um, agora 500, algo assim, 500 euros eu compro um Punto desse. Então, pra vocês verem, né, eu tô tentando mostrar aqui pra vocês que tudo se vende, entendeu? Ainda mais quando tá em condições, né? Estamos só indo agora fazer a inspeção por conta da empresa, né? Vamos fazer a inspeção no veículo, que é pra pessoa ficar tranquila também, entendeu? É só pra daqui próximo mês, mas é isso rapaziada. Chegando aí muita novidade essa semana, muito carro sendo vendido. Fiat Punto aqui foi vendido, temos um outro Punto disponível, certo? O que é que vai ser feito nele de mecânica, rapaziada? Vai ser uma revisão completa, né? E vai ser trocado o motor, beleza? Então o motor novo, ele vai levar uma revisão já completa. E é isso, troca de óleo, filtro, pra deixar o carro em condições, porque o motor antigo, ele tá muito cansado, rapaziada, entendeu? Então vai ser posto um motor novo. É por isso que temos a oficina própria, pra poder preparar os carros, deixar os carros em condições pra vocês, tá bem? E é isso, é mais pra mostrar aí, né? Fiat Punto foi vendido, esse daqui não está mais disponível, que é o 2003. Temos outro, 1999, que tá sendo preparado já. BMW 318 foi vendida também. Hyundai Atos, temos um cliente pra vir hoje, vai trazer a esposa. Ele já viu o carro, já andou no carro, já gostou do carro, mas vai trazer a esposa hoje pra poder ver. Acredito que vai ficar com o carro, é um carrinho bom, compacto, a direção muito boa, né? Assim como a do Punto, tem o modo, o Punto tem o modo City também, a direção fica mais leve ainda. Então, assim, é aquele carrinho pra quem não quer ter dor de cabeça pra estacionar. É aquele carrinho pequeno, entendeu? Que se guarda bem em qualquer lugar. E, assim, é uns 5 lugares, né? Tô falando aí de um carrinho de 5 portas, 5 lugares. O Hyundai Atos é 4 lugares, mas é 5 portas também. Então, sabe, são aqueles carrinhos bem acessíveis, mas que são muito práticos, né? Beleza? Mas pra deixar essa palavrinha aí pra vocês, já temos aí praticamente 3 carros vendidos, mais um Corsa que entrou e foi vendido ontem também, tá bem? E é isso. Rapaziada, inspeção feita, o carrinho passou de boa, folhinha verde. Só a pintura, né, que por meio não tá queimada, tá um pouco queimada no capô e no teto, como já foi falado no vídeo, mas o carrinho tá impecável de suspensão, impecável de alinhamento, impecável de emissões, entendeu? É um carrinho antigo, tem umas emissões um pouco alteradas, mas nada que venha a ser reprovado na inspeção, bem? E é isso, pessoal, né? Tem interesse em comprar um carro, vender, refinanciar, financiar um veículo, certo? Tem um carro de retoma, quer fazer negócio com a gente? Manda uma mensagem, entendeu? Manda uma mensagem pro contato que vai estar aí na tela. E é isso, né? Vem fazer negócio com a gente, sentamos, tomamos um café, beleza? Tem alguma dúvida também, certo? Nada é cobrado pra tirar suas dúvidas, pode perguntar, responda a vocês, entendeu? E é isso, pessoal. É uma boa tarde aí, é uma boa sexta-feira e bom final de semana aí pra vocês, beleza? Até o próximo vídeo aí. Fala, rapaziada, muito bom dia, começando aí mais um sábado, certo? De uma maneira diferente aí. Não dentro da Centauro, mas em um veículo, né? Vamos lá, rapaziada, explicar pra vocês. Essa daqui é uma Peugeot 308 GT Line, certo? Um carro que acaba de ser preparado pra ser entregue, certo? O carro que foi vendido semana passada. E, bom, é isso. O carro vai ser entregue hoje, né? Acabei de levar ali na bomba pra poder abastecer o veículo, certo? Cliente da Espanha, né? Então, ele tem um longo caminho aí pela frente, entendeu? E, bom, é isso. Carro revisado, carro abastecido, certo? O carrinho tá muito limpo, muito cheiroso. Cheirando a novo mesmo, de fato. E é isso, rapaziada. Mais um carrinho aí na semana, beleza? Mais uma entrega. Vou tentar tirar foto aí pra vocês, mostrar a foto pra vocês. Por quê? Porque nem todo cliente permite vídeo, né? Aí, às vezes, é um pouco desconfortável mesmo, tá bem? E é isso aí. Fala, rapaziada. Muito boa tarde. Terça-feira, começando aí mais uma semana, certo? Começando aí mais um vídeo, beleza? Estamos chegando aqui em Moury, na região de Moury. Bom, vamos lá. Seat Biza 2001. Carrinho aí que acaba de chegar no stand. Chegou hoje, ontem pela manhã. E já foi vendido ontem mesmo, pela manhã, né? O que é que pega, rapaziada? É um carrinho que, como ele chegou, não deu tempo pra entrar pra mecânica. Vai ser preparado, certo? Vai entrar hoje pra mecânica. Vai ser preparado em questões de deixar o motor em condições pro cliente, tá bem? Estamos falando de um Seat 2001. Então, tem coisas a se fazer aqui nesse carro. Não é nada de grave, não é nada de tão urgente. Porém, é bom deixar o carro redondinho aí pro cliente, beleza? Tô testando, né? Fazendo um teste de drive aqui na rua. Aproveitando que eu fui ali pegar umas peças. Já vim nele, entendeu? E é isso, rapaziada. O primeiro carrinho vendido aí da semana. E bora pra mais, né? Bora trabalhar. E aproveitando, rapaziada. Tô indo pra loja. Vou mostrar pra vocês aí o que já temos vendido, certo? O que foi reservado. Temos outro carro também que foi vendido hoje, que é uma BMW. Na verdade, foi vendido semana passada. Só que o crédito bancário do financiamento com zero de entrada só caiu hoje na conta, tá bem? Então, de fato, é vendido, né? Que vendido é dinheiro na conta. Não é apalavriado, né? Vou tentar estar atualizando vocês. Como tivemos muitos carros vendidos, né? Eu vou estar atualizando aí que é pra vocês ficarem por dentro mais ou menos do que já foi e do que tá pra vir também. Também temos alguns carros que tá pra entrar agora. São cerca de 5 a 6 carros, certo? Algumas novidades aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.